Olá, tudo bem com você? Quero aproveitar e conversar um pouquinho sobre uma dúvida que pacientes têm de lipoaspiração de alta definição em pacientes que já fizeram uma abdominoplastia. Então é o seguinte, geralmente quem fez uma abdominoplastia, ela fez por quê? Porque ela já teve um episódio de frouxidão de pele, de flacidez de pele, geralmente é um paciente que já engravidou, ok? Então a gente parte de um princípio que é uma derme, uma pele com menos colágeno, com menos firmeza, certo? Então lógico que a capacidade de moldar, mesmo já tendo sido feito um abdômen, já tendo tracionado, já tendo puxado, a gente imagina que numa boa parte de pacientes essa capacidade de retração da pele, de moldar, está diminuída, ok? Por causa desse antecedente. Mas é possível fazer? Sim, é possível fazer. E aí o grau de definição, o grau de marcação também vai variar e geralmente não é uma paciente que tem um porte completamente atlético. Então a gente vai sempre fazer de uma maneira que fique harmônica. Eu costumo falar assim, de que a região operada converse com o restante do corpo. Não adianta fazer algo muito forçado apenas no tronco, que é a região ali da barriga, dos flancos e das costas, né? Do dorso. E toda a região quadril para baixo, membros inferiores, membros superiores, são os braços, não for nada compatível com essa região. Então é possível sim. Nós podemos às vezes fazer alguns detalhes, fazer aquelas covinhas atrás, né? Na região ali do dorso, fazer a marcação lateral, fazer uma marcação da linha média, tá? Que é essa linha logo acima do umbigo, até aqui nesta região. Então tudo isso daí vai de paciente para paciente. E a gente sempre discute muito bem isso em consulta. E é lógico, a expectativa do paciente tem que ser sempre realista, porque é isso que faz sempre, gente. Sempre toda a diferença. A cirurgia plástica é cirurgia, não é nada de mágico, mas é sim um procedimento que precisa de uma boa indicação por parte do médico. Mas também o paciente ser um bom candidato e entender bem o que é cirurgia. Não é varinha de condão, não é pó de pilim-pim-pim, não é nada. É um procedimento cirúrgico que geralmente sim, quando tudo isso daí está alinhado, vai sim muito bem. E geralmente dá certo e a paciente consegue ter um novo modelamento de corpo. Essa região aqui, que a gente fala que é a moldura da mama, essa região costuma melhorar bastante. Então já dá um contorno bem interessante no corpo, fora todos os outros refinamentos que a gente consegue aí, em maior ou menor grau, também fazer. Tá jóia? Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Obrigado por acompanhar. Qual é a sua dúvida? Tem alguma dúvida sobre lipoaspiração, lipoaspiração de autodefinição? Envia, que é pra mim um prazer poder ver. E qualquer hora, fazer um vídeo, ou então fazer um post, fazer alguma coisa pra tentar te ajudar. Tchau, tchau. 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 Tchau.